Olá, gente! Estou de volta! Hoje é dia 26, exatamente um dia depois que eu parei de gravar vlog, mas eu falei, nossa, vou me dar férias de gravar vlog, eu vou gravar agora só no que vem, mas eu tô sentindo falta, sabe? Eu quero gravar vlog, eu adoro gravar vlog pra vocês, canal, e editar, e postar. Eu amo, então, aqui estou. Não, sério, sério, não é do plano mesmo gravar vlog essa semana, a última semana do ano. Acho que eu nunca gravo, eu sempre tiro umas férias mesmo. Mas aqui estou gravando. Acabei de passar uma vassoura na loja, e tô pensando em ou essa semana, ou semana que vem, né, que já é ano que vem, fazer um faxinão pesado, limpar essas janelas, limpar sacada, passar pano em tudo, fazer aquela mega limpeza. Mas hoje não, hoje não, porque hoje é terça, logo depois de Natal, e acumula tudo, e eu já postei o último vlog, mas, ai, gente, vamos começar, né, então, mais um vlogão, como antigamente, que daí eu gravo um pouquinho cada dia. Deixa eu ver que dia vai cair terça-feira. Nossa, meu calendário acabou de pegar o novo, né, da loja. Ainda tem algumas unidades, se você quiser. Nossa, gente, eu comprei esse anel da Missha, ele era dourado, eu comprei o quê? Mês passado. Saiu já todo dourado, virou prata, aqui tá um pouco dourado ainda. Que sem vergonha, né, ó, dourado, e aqui está prata. Pelo menos a pedrinha não caiu, o coração não caiu. Assim, eu falei que eu quero dar umas mudanças no canal, mas os vlogs vão continuar todas as terça-feiras, tá, gente? Gravar de segunda a domingo, e daí eu posto na terça. Ai, esse calendário tá muito fofo. Dia 2 de janeiro, então. Ok, eu tô com o plano de fazer vários vídeos ainda, editar vários vídeos ainda esse ano. Eu vou ter que me organizar, porque parece que não tá cabendo tudo aqui na semana, são muitos vídeos. Ok, here we go, let's go. Já clica em gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que vai me ajudar muito. Vamos fazer esse canal crescer aqui. Ah, outra coisa, 10 anos de canal, né, e uma fofa me deu a sugestão de gravar reagindo aos vídeos, e eu amei essa ideia. Tô pensando em fazer assim, porque vários vídeos eu fazia todos os anos, né? Tour pelo quarto, não todos os anos, mas fazia com uma certa frequência. O que tem no meu iPhone, aqueles mais famosos, o que tem na minha bolsa, fazendo mala de viagem, essas coisas. Então eu tô pensando em fazer uma versão de 2024, e também fazer uma versão reagindo a esses vídeos. Ai, eu não sei por que que eu sempre falo as coisas antes, e daí depois não acontece, né? Eu tenho que parar com isso, de ficar falando minhas ideias, porque ideias eu tenho muitas na minha cabeça, e daí nem todas eu consigo realizar. Mas acho que esse vai dar, assim, de reagir aos vídeos antigos, de cada um. Bom dia, gente! Ontem eu acabei não gravando mais, falei que queria gravar, e no final nem gravei mais, né? Seguinte, hoje é um... Que dia é hoje, Lili? Hoje é quarta-feira, e eu vou voltar pra minha rotina. Vou voltar pra aquela rotina que eu tava bem focada, bem saudável, bem produtiva. Começando por meditar, né? Eu já estou aqui no cantinho da meditação. A Lili tá comigo, meditando. Oi, amor. Sabe o que eu quero? Tô querendo? Assim, ser humano é assim, né? Você conhece uma coisa boa, às vezes você tá vivendo super bem. Tá lá, na sua vida, daí você conhece uma coisa boa. Pá! Dei dá vontade de ter. E eu estou assim, com o fone de cancelamento de som. Nossa, como é maravilhoso aquilo. Aquele de conchinha. Ah, eu fui no meu pai, esqueci, eu ia pegar o dele. Meu pai tem o de Airpods. Eu queria testar, porque o meu fone é normal, não tem cancelamento de som. É uma coisa que eu não sabia que eu precisava, sabe? Né, meu amor? Acho que eu vou comprar um da JBL, que é um preço mais ok, assim. Imagina meditar com aquilo? É muito bom. Muito, muito bom. Hoje eu acordei com a tua escola. Tô fazendo massagem aqui. Acredito que eu ainda não meditei? Fiquei me enrolando. Fiquei vendo o vídeo de um adestrador lá. E não meditei. Daí minha mãe acordou, daí eu venho aqui conversar com ela e comecei a fazer massagem. E ele fica quentinho. Mas então, ano que vem, eu vou começar a focar no treino da Lily, pra ela ser menos reativa. E pra isso eu tenho que parar de mimar um pouco ela. Um pouco, muito. Então, novas regras são estabelecidas nessa casa. Olha onde ela tá. Vai ser pro bem dela e nosso, pro bem de todo mundo, né? Porque ela fica muito estressada. E daí o estresse faz mal pra saúde, né amorzinho? É! Eu tô falando de você! Você sabia? Que eu tava falando de você? É! Pega! Olha isso. De novo, eu arranquei todo o meu esmalte. Não sei o que está acontecendo. Não durou, sei lá, nem dois dias. As duas vezes que eu fiz... Eu acho que sempre fica feio no puto, né? As duas vezes que eu fiz esmaltação em gel, essas últimas semanas, eu já arranquei tudo. Não sei o que acontece. Não sei por que eu faço isso. Então, eu não tenho mais tempo de ficar fazendo esmaltação em gel, porque leva duas horas ou mais. E hoje vai acontecer, então, um milagre. Eu vou fazer esmaltação normal. Como antigamente. Vou usar esse glitter bonitão aqui, ó. Da Avon. É bem velho, mas é bonitão. Hoje eu vou bem mais tarde pra loja. Eu preciso fazer a unha, porque é muito feio gravar vídeo com a unha assim, né? Toda estragada. Ela está machucada por causa do gel. Mas está bem compridona. Bem compridona. Então, eu vou fazer rapidinho. Espero que dure até o final do ano. Quer dizer, até o ano que vem. Eu pego ali porque eu estava gravando um Reels. Mas olha o que eu estou fazendo ultimamente pra Lili. Vou pegar essa arvorezinha aqui, que veio lá na peticor, né? Veio um panetone. Eu achei maravilhoso. Tem cheiro de panetone. Tem textura de panetone. Quase deu vontade de comer. Olha isso. É molinho, igual panetone. É incrível. Eu achei... Eu fiquei surpresa. Bem surpresa, positivamente. Daí eu estou fazendo assim, ó. Coloco aqui. Eu achei que ela não ia conseguir pegar o lado fundinho, mas ela consegue. Ela está aqui no meu pé pegando os farelos que caem. Mas, ó. Eu vou colocando um pouquinho assim. Não muito, né? Assim já está bom. Chega, chega, chega. E daí assim ela não fica latindo loucamente quando eu saio de casa. E não acordo vizinha nem nada. Porque às vezes eu saio cedo pra academia, né? Lili, sobe. Nossa, ela vai usar a escada, Lili. Deixa a escada por aqui. Deixa a escada por aqui. Espera. Espera. Deixa eu ver se ela vai comer. Espera. 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 Muito bem. Muito bem. Você esperou. Espera. Que bonitinha. Ela esperou. Tá, agora eu vou deixar. Yoshi. Muito bem. Tchau, Lili. Olha só meu almoço. Topou aqui. Aqui que... Amorzinho deixou aqui pra mim. Não filmei mais, mas eu vim pra loja. Vou almoçar. Fiz a unha, olha. Ficou assim. Esse lado eu já borrei tudo, mas é glitter, então não dá pra ver muito bem. Hora do meu cafezinho. E eu abri um chocolate que eu ganhei da minha prima, Natal. Nossa, é muito bom. Confesso, vou confessar, gente. Eu nunca fui muito fã de cacau show. Mas, agora que eu comi esse bombonzinho aqui, zero açúcar. Nossa, é muito bom. Mas ainda é alto em gordura saturada. Mas é muito gostoso. Não parece que é sem açúcar. Eu vou comer um só. Comer o cafezinho. E voltar a trabalhar. Hum! Hum! Olha o que eu trouxe. A minha brasqueira. Vocês vão ver o que tem aqui dentro. Oh my God! Uh, tá bem pesado. E aqui tem os pedidos da shopping que eu tenho que levar mais tarde. Querem ver? O que tem na minha frasqueirinha maravilhosa. Hahaha! Meus planners. Eu trouxe aqui para gravar planners de 2024. E poder começar a usar, né, gente? O ano está acabando, então... Esse aqui é o meu atual. Eu preciso dele para planejar meu dia. Mas, ó. Tudo isso. Muitos planners. Eu ia gravar ontem, mas eu esqueci o financeiro aqui na loja. Esse aqui é o financeiro. Tcharam! Acho que eu vou gravar agora, porque isso está me incomodando. Eu quero tirar esse item da lista de ser gravado e para poder começar a preencher. Então vamos lá. Como é que eu vou gravar? Porque eu estou sempre de pé e esqueci. Eu acabei de gravar os planners de 2024. Meu Deus do céu. Eu acho que eu fiquei mais de uma hora gravando. Eu vou ter que encortar muito esse vídeo. Meu Deus. Eu falei demais. E também são oito planners. planners para um ano só. É muita coisa. E vocês vão entender o que serve cada planner nesse vídeo. Olha só que perigo. Olha o meu tripé. Eu coloquei aqui. E ele está embaixo do meu notebook. Deu super certo. Ficou uma altura perfeita. E ele pega bem em cima. O que é o ideal. Que dele não fica nem torto, nada. Amei isso. Essa posição de tripé. Gente. Estou fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Suporte da Pagar.me. Que é a plataforma de pagamento da Fofabox. Suporte do Betalabs. Que é a plataforma da Fofabox. Mudei para o meu planner. Finalmente. Gente. Não aguento. Não aguento. Eu quis usar o planner novo. Então eu vou usar. Esse aqui é o antigo. E esse aqui é o novo. Eu peguei umas páginas em branco que tem no final. Tem muito pouquinho. Tipo. Mas eu tenho que falar com o suporte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete páginas só. Mas vai ser suficiente até o final do ano. Então eu comecei aqui a criar uma listinha de tarefas. E eu estou editando ao mesmo tempo no celular. Porque eu esqueci meu iPad. Planner de 2023. Que eu quero postar hoje. Vamos ver se eu consigo. São 5h44. Consegui em casa. E a uma gente chegou aqui. Eu trouxe mala nova. Modelo novo. Nossa. É muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. É maravilhosa. Uau. Por que que tá com flash? A Lili ali. Olha. Isso. Nossa. Mas ficou muito lindo. A Lili aprovou. Ela aumenta, né? E tem TSA. Nossa. Nossa. Calma, Lili. Isso aqui é colo. Isso aqui é colo. Tá bom. Depois pode. Como que é o nome desse material mesmo? Polipropileno? Polipropileno. Esse aqui é o modelo que hoje em dia. As mãos mais premiums vão ver esse material. É muito top. Olha que tem esses truques. Sim. Nossa. Que lindo. Então esse é o tamanho grande. Esse é o médio. E tem uma de bordo dentro. Gente, viajar. A melhor coisa é que coloca uma média dentro da grande. Daí você vai com uma mala só e volta com duas. Com compras. Meu truque. Olha. Com compras. Ele é um material bem leve. Dá pra dizer que ele é até transparente. Assim. Sim. É verdade. Que linda. Ai, que linda. Ai, não. É muito lindo. Essa pequena é expansiva também. Esse vai pra praia. Esse vai pra praia. Uau. É muito linda. Amor. Tá pequeno. Também tem até calcinha. Tem cajateção. E que cor que tem mesmo? Tem branco, tem rosa. E a preta. E a preta. Rosa. A rosa também tá muito linda. Eu não sabia qual escolher, mas eu escolhi a branca. Era toda rosa, né? Até o zíper é rosa aqui, da rosa. E a branca tem esse detalhe marrom. Que eu acho muito chique. É muito chique. É muito chique. Eu amei. Obrigada, amor. Obrigada. Eu vou deixar o site aqui embaixo. E vocês tem cupom de desconto. De 5%. Né, Marcinho? É. Ainda não lançou no site, né? É. Quando lançar no site eu aviso vocês. Mas vocês podem ficar de olho também. Porque esse vídeo vai na terça. E hoje é quinta. E tem outras malas bonitas. E tem mais malas. Sim, tem várias opções. Esse aqui é o que acabou de chegar. Ai, meu Deus. Deixa eu testar, deixa eu testar. Uau. A roda é maravilhosa. É, a rodinha, ó. Toda marrom. Nossa, eu amei. Eu amei. Maravilhosa. É, esse material, aquele que é bem resistente contra choques, quedas, pancadas. Apesar que a mala não foi feita pra bater, né? É. Mas se acontecer... Amei, amei, amei. Oi, Lilica. Amorzinho. Vou colocar vocês aqui no tripé, galera. Meu momento chegou. Nossa, eu ia falar... Que celular que é esse? Agora eu lembrei. Eu quase nem tô mais usando esse aqui da minha mãe. Ai. E eu tô usando o meu mesmo pra gravar. Fazer um climinha. Vamos fazer... O meu vision board. Obrigada, Bia Fofa, pelo comentário. Eu adoro fazer vision board, essas coisas. Então... Eu quero fazer um pra 2024. E eu sempre faço assim, no Pinterest. E depois eu edito no Photoshop. Como eu não tenho mais Photoshop, eu vou editar no Canva. Não tem regra. Você vem... Você vem... E pega fotos... Ó, esse aqui é um vision board pronto. Se você quiser um vision board pronto, você pode pegar também. Mas eu acho mais legal você fazer o seu próprio. Que daí você coloca o que você realmente gosta e quer para 2024. Eu tenho um álbum aqui chamado Wallpaper. Que eu salvo wallpapers fofos. Nossa, eu tenho que fazer uma limpa aqui nesse... No meu Pinterest. Vou começar aqui o meu e volto. Depois. Eu fiquei mais de uma hora. Quase duas horas perdida no Pinterest. E que... Sem fim. É maravilhoso. Eu deixei minha pasta de vision board aberta. Lá no meu Pinterest. Eu faço uma secreta. Mas eu não tenho por que fazer secreta. Vou fazer agora aberta. Essa aqui é aberta. Qual que é o meu Pinterest? Bom, sempre citar aqui embaixo na descrição. É Lari Oyama. Fácil, né? E agora vamos montar no Canva. O vision board mesmo. Então, eu fui salvando várias, várias fotos. Não importa se eu ia pegar para usar ou não. Eu salvei várias. E depois baixei algumas. Que eu queria colocar no vision board. E vou montar aqui, então, né? Peguei um pouco de frase. Peguei fotos. Vários tipos de estere. Que eu sou meio perdida. Eu acho que eu gosto de um pouco de tudo. Vamos adicionar. E ver o que faremos. Terminei meu vision board. Eu preciso dormir. Mas olha que fofo. Eu amei. Amei, amei, amei. Eu coloquei um filtro aqui. Achei que ficou melhor. Mas ele tá... Penando para salvar o filtro. Penando, penando. Que ela não tá salvando. Eu também fiz uma versão horizontal. Que daí eu posso colocar no meu tablet. Com as mesmas fotos. Acho que eu mudei uma frase ou outra, talvez. E ficou igualzinho. Já posso até colocar no fundo de parede. Ai, eu amei! O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E comenta aqui se vocês vão fazer também um pra vocês. E quem quiser me mandar, pode mandar lá no Insta. Que eu vou adorar ver. Isso aqui é uma coisa bem pessoal, né? Se não quiser também não precisa. Tcharam! Eu tenho que... Nossa, acho que ficou muito... Tcharam! Aqui eu vou pegar uma outra foto. Uma foto mais... Clean. Porque senão eu não enxergo nem os aplicativos direito. Bom dia! Quem veio tomar banho? Lili! Bom dia! Estamos esperando abrir. Falta quatro minutos. Nossa, tem que trocar o papel de parede do relógio, né? Não é mais Natal. Quem que saiu do banho e tá toda cheirosa? Muito bem! Não latiu pra moto. Muito bem! Vai ganhar petisco. Eu tô andando com o panetone dela. Vamos treinar, né? Começar a treinar. Pra que esperar ano que vem? Vou começar esse ano já. Só que eu não consigo filmar e dar ao mesmo tempo. Ele vem? Muito bem. Hello, gente! Estou na loja, embalando alguns pedidos. Tô feliz que tá saindo caderno inteligente e refiz. Quem quiser aproveita, compra refil. Compra seu caderno. A gente tem elástico também. Disco elástico. Pra dar uma renovada, uma cara nova pro seu caderninho. Temos Stabilos. Griffipen também. Tá saindo brush da Faber. Energel, Black e Sistri Gel. Vou embalar. Vim no mercado municipal comprar moti. A gente faz a tradição de comer moti no começo do ano, né? E eu preciso comprar uma coisa pra Fofobox de janeiro. Sabe o que é engraçado? Eu achava que todo o mercado municipal tinha lojinha asiática. Tipo, São Paulo, etc. Mas eu acho que é só aqui, em Curitiba. Ah, parece que tem coisa nova ali. Não vou, não vou, não vou. É um doce novo, eu acho. Bobo Chi. Não sei, não vou, foco no que eu preciso. Que é aqui. O que será que eu ponho na de janeiro? Janeiro, janeiro. Alguma coisa do Japão, né? Que eu sempre coloco. Ou da Ásia. Hum, acho que nunca coloquei esse. Ah, que lindo. Das princesas. Hum. Terminei, nem fiquei zanzando muito pra não gastar e não comprar nada. Sabe uma meta que eu acabei de criar na minha cabeça? A meta é não comprar nada, a não ser que seja na minha lista de compras. Que eu tenha feito pesquisa de preço e tudo mais. Exceto coisa urgente, né? Coisa que eu preciso. Por que a gente é assim, né? Ui, cheio de final de ano. Cheio de metas, sonhos, planos. Só comprei o que eu precisava. Minha mãe pediu pra comprar mochi. Que é o bolinho... Uma massinha de arroz, sabe? Que a gente come frito. E um docinho, bar, salgadinho. Pra fofa box de janeiro. Porque nas fofas box eu sempre coloco um docinho também. Além de papelaria. Gente, tá escrito Feliz Ano Novo. No adesivinho da Lili. Oh. Acabei de postar vlog. Vlog, mas não. Ah, tô louca. O último vídeo do ano, que é vídeo de perguntinhas. Tá muito calor. Vou tomar essa bebida que eu ganhei do amorzinho. De lixia. Amo tudo que é lixia. Nossa, eu cortei todas as minhas unhas. Quebrei, né? Não consigo abrir. Nami, nami, nami. Yes. Encheu o copo inteiro. Hum. É maravilhoso. Muito bom. Hum. Bom dia, gente. Acabei de voltar na academia. E eu passei na loja de roupa de cama. De novo. Porque lá na praia a gente tem... Quer dizer, eu, né? No caso. Tem um lençol da minha cama lá. Que tá todo detonado. Tá rasgado. Tá a coisa mais feia. Porque... Sabe quando você compra um lençol muito barato? Não dura. Não dura nada. Isso que eu quase não durmo lá, né? Assim, tá horrível. Quando eu comprei, ó. Eu comprei, ó. A fronha não tinha da mesma cor. Eu não me importo. Porque lá na praia, né? Eu não queria comprar lençol branco. Porque ali suja muito. Então, eu peguei essa cor aqui, ó. E eu já vou lavar agora rapidinho pra ver se seca a tempo da gente viajar. Que horas são 10h30. Dá tempo. Tranquilo. Enquanto lava lá, chegou várias encomendas da Shopee. Eu acho que isso aqui é fralda pelo tamanho. Deixa eu ver. É fralda. Essa caixa aqui, eu não sei o que é. Eu consegui um trabalho com permuta com a Shopee. E eles me deram um cupom pra fazer comprinhas. E depois gravar um vídeo pra eles com as comprinhas. Eu meio que tentei focar em deixar a minha escrivaninha asteric. Eu comprei mais coisas pra escrivaninha. Vamos ver. Ai! Chegou! Nossa! É enorme! Eu achei que fosse desse tamanhinho. Que lindo! Gente! Uau! Uau, uau, uau! Que lindo! O propósito do vídeo lá é eu compartilhar meu link de afiliado com vocês. Eu vou aproveitar e já vou compartilhar. Porque isso aqui é maravilhoso. E tá em português ainda. Olha quem eu peguei. Quem que apareceu? Quem tá lá me pedindo colinho? Quem, 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 quem? Que maravilhoso, hein? Uau! Uau! Gostei, gostei. E a outra caixona. O que que é isso? Ah, não! Eu queria branco! Ei, eu pedi branco, moço. Não vai ficar esteric se for preto. Ai, 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 ai. Mas basicamente isso aqui é um suporte pra colocar o iPad e o teclado embaixo. Dentro. Tudo bem. Acontece. Erros acontecem. Vamos lá. Eu, faz um tempo já que eu não vou pra praia, não lembro o que que tem lá. Então eu tô levando aqui o demaquilante. Vou colocar já a roupinha da Lili. Esse aqui é de Natal. E era pra ser ano novo. Ops, agora que eu vi que tá tudo destruído. Ó, eu coloquei... Vou deixar um creme lá. Não sei se tem creme lá. Vou deixar. Levando aqui pra fazer com amorzinho. Tônico, eu acho que não tem. Demaquilante. Esse filtro solar eu quero acabar... Na verdade, tá quase nos finalmente. Vou pegar mais um por precaução. Vou colocar esse aqui também, se acabar o outro dentro, eu vou comprar, né? Isso aqui é comprar, se eu tenho vários em casa. Eu vou deixar esse sabonete lá. Colocar pijama. Esse é o vestido que eu vou passar a virada. Eu não tenho vestido branco, então vai esse. Esse aqui é a saída de praia. Vou arrumar esse vestido. Esse vestido é lindão. E quando eu vendi a roupa, eu fiquei contra mim, mas eu falava que eu só ia usar quando emagrecesse. Eu não sei se ele vai servir. Vamos lá na praia experimento. Espero que tenha ferro de passar a roupa lá, porque tá tudo amassado. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei vocês. Eu passo só quando eu vou usar. Vocês passam tudo de uma vez? Ou vocês nem passam? Comenta aqui embaixo. Ok. Acho que de roupa tá bom, né? É o biquíni da Shein. Eu nunca usei. Acho que eu nunca nem provei. Vai na sorte mesmo. Eu não sei por que eu comprei preto. Preto não me valoriza com um quesito de biquíni, mas eu comprei. Vou levar dois conjuntos de academia, só dois. Tem umas roupas que eu tinha separado pra desapegar. Vou levar pra praia. Esse aqui eu vou deixar na praia. Vou deixar esses shorts lá. Eu levo só um, não preciso levar dois shorts. Deixa eu ficar lá. Quem que vai lembrar dessa necessaire? Eu já vendi muito dessa necessaire na loja. Muitas, muitas. Vou guardar meus carregadores. Remédio, desodorante, vitaminas. Ok. Acho que aqui chega já, né? Estou na loja. Já embalei todos os pedidos. Gente, os últimos pedidos do ano. Os últimos oficialmente, porque já embalei. E eu vou levar agora na Shopee. Preciso de uma sacola. Preciso pegar uma sacola. Tá cheio de sacola grande lá em casa. E ontem, ó. E quando eu não conheço, parece que é lixo. Vai ser essa mesmo. Gente, a Starbucks morreu, né? No Brasil. E não vai ter mais o WeWords deles. Que é o cartão lá. E eu sempre deixo meu cartão cheio de dinheiro. E eles falaram que tem que usar até final de janeiro. Quero só ver. Vai chegar final de janeiro, não vai ter mais nada pra pedir. Igual quando eu fui no Natal. Já não tinha nada. Não tinha leite sem leitórios. Não tinha blá 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 blá. Então, acho que eu vou hoje almoçar lá. Porque são uma hora já. Não tinha marmita em casa. E não tinha como cozinhar em casa. Porque eu precisava vir pra loja. Então, acho que eu vou almoçar lá pra gastar meus créditos, né? Porque não tem como recuperar dinheiro. Eu vou ter que usar tudo até o dia 31 de janeiro. Vou fechar a Shopee e já vou direto almoçar na Star Star. Ai, que triste. Assim, eles falaram que vão encerrar o WeWords. Que é o cartão da Starbucks. Mas, eu acho que eles vão fechar oficialmente. Muita loja já fechou em muitas cidades. Em Curitiba, acho que não fechou nenhum. Mas, eu acho que vai fechar. O monstro aqui é muito legal. Ele falou que o copo mudou. Eu vi! Que legal! Gostei. Aí, depois da temperatura baixar, ele voltou ao normal. Eu amei. Gente, eu já comi o croissant. Esqueci. Então, eu já comi. Essa bebida é maravilhosa. Mas, não vai mais existir. Mas, não vai mais existir. Eu vou responder os e-mails e alguns pepinos. Pra variar só um pouquinho. E daí, eu tenho que ir na casa do meu pai. Pegar várias coisas que ele esqueceu. Tenho que ir pra casa. Terminar de fazer as malas. E partir o praia! E vamos fazer a mala de Lilica. Lilica! Gente, o que faz? Eu tô tentando, tipo, não fazer... Ah, meu vizinho! Cheguei! Quando chega, sabe? Pra não empolgar ela. Mas, até agora, não tá dando muito certo. Eu ignoro ela. Dá uma dó. Mas, eu sei que é o melhor pra todo mundo. Pra ela, principalmente. Deixa eu fazer a malinha da Lilica. Opa! Fazer a malinha dela. Eu achei bom que chegou coisa da Petit Co. Naquela caixa que eu assinei. Que eu vou tentar usar quando for a queima de fogos. Seguinte. Ano novo, né? Em Camboriú. Tem uma queima de fogos com duração enorme. Ano passado durou 15 minutos. Diretão. Meus pais foram lá pra praia. Mas, eu fiquei com a Lily. Embaixo das cobertas, assim. Pra abafar o máximo de som possível. Fechei todas as janelas, portas, tudo. E ficamos lá, assim. Por 15 minutos. Mas, dessa vez. Eu acho que, em vez de, tipo, botar medo na Lily. Porque, daquele jeito que eu tava. Parecia que tinha uma coisa ruim acontecendo, né? E eu acho que não é muito bom. Então, eu vou... Distrair ela. E tem um petisco aqui. Esse aqui, ó. Panelinha. Parece muito bom. Que é uma ração úmida. É um topper, na verdade. Que eu vou colocar, eu acho que, ou dentro dessa tartaruga. Ou eu faço dois, até. Porque se acabar um, tem outro, né? Porque vai durar 15 minutos. Vou levar tudo que veio nessa caixinha. Vou levar, ó. Vou pegar a balança. Eu não sei ainda. Se eu vou deixar a Lily. Na colônia de férias. Com a vovó e o vovô. Porque eles vão ficar até dia. Muitos dias. Porque eu vou voltar cedo, né? Acho que segunda a gente já tá voltando. Talvez a Lily fique na praia. Talvez, não sei. Veremos. Agora, a melhor parte. Sobe, Lily. Sobe. Venha, venha. Vou pegar a frasqueirinha aqui, ó. Nossa, tá muito chique, né? Toda de gladiador. Vou colocar aqui. Aqui tem maquiagens. E meus planners. Yeah, yeah, yeah. Vai começar um novo ano. Eu vou poder usar meus planners novos. Quais são? Esse e esse. Meu diário. Planesar conteúdos. Eu peguei washtapes. Pêssego, porque ano que vem a cor é peach fuzz. Um laranja clarinho, assim. Eu tô usando caneta laranja também. O que mais? O que mais? O que é isso, Lily? Por que você subiu aí? Olha isso. Por que você subiu aí, menina? Porque tem petisco na bolsa? Desce. Desce. Lily. Desce. 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 Sem subir. Aqui na minha bolsa já tem uma garrafa. Meus planners que eu tava usando lá na Starbucks. Gente, eu amei essa bolsinha da Daiso. E eu acho que eu vou levar essa bolsa inteira, na verdade. Esse aqui eu não preciso. E de resto, eu vou levar tudo. Hora de pentear a Lily. Muito bem, Nenicinha. Você gosta, né? Você gosta. Você gosta? Paradinha pra comer. A Lily já comeu. A gente tá aguentando ela. Olha que legal aqui no Rudinique. A gente tá nesse daqui, no Rudinique. O espaço pet tem água. Guardanapo. Tem até saquinho de cocô. Tem ração. Eu peguei por quilo. E assim, é pequenininho. Mas é melhor do que nada, né? Ainda bem que tá vazio. Se não, a Lily ia ficar doida. Hora do que, amorzinho? Sorvete. O amorzinho comprou sorvete. Sou recheado. Sorvete daqui bom. Sacané daqui bom. Você também é recheado, amor? Não é? Eu acho que é. A moça falou que é tipo paleta. Gostoso. Eles imitaram os paleteiros. Eles fizeram los los. Hoje ele não pode. Bom dia, gente. Na verdade, boa tarde já, né? Uma hora. É, tem que ter que ir quando não almoça. É, não almoçamos ainda. Mas bom dia. Estamos em Itajaí. A gente veio aqui no mercado dos peixes. Porque a moezinha vai comprar... Camarão. Camarão. Ali tá cheio de contínuo. Tem, tipo, cheio mesmo. Olha, a água tá bem bonita hoje. Ó. A água. Olha os contínuos. Chegamos no mercado de peixes. Tudo belo, meu amorzinho. É, mas você vai comer também. Eu vou comer, mas é muito pedido aqui. Eu sempre fico no carro. Quando meus pais vinham. Nossa, olha o preço. Mas é legal. Olha o nosso almocinho. Bem aqui no mercado mesmo, de peixe. Com o meu nome daqui. Democrático. Meu amor. Uau. Nossa. Ó, eu não esperava mais essa aqui. Vai pior. Esse aqui. Essa aqui. Vai pior. O que é isso? Nossa! Nossa! Quase! Nossa! Quase! Quanto é três seguidas! Tudo bem que eu mirei aqui, né? Nossa! Três seguidas, hein? Já saquei o outro. Nossa! Você não está abrindo, não? Muito bem! Jantinha do Chef Amorzinho. Olha os camarões que a gente comprou hoje. Esse Chef Amorzinho vai ficar mais bagulhoso, hein? E frango frito que é maravilhoso. Eu já comi uma vez e ficou perfeito. Oi, bachamá! E eu fiz salada e arroz. Ó! Oi, bachamá! E eu fiz salada e arroz. Bom dia! Estamos na sala do cinema. O Amorzinho está aqui. Oi! A gente está preso. Eu só vinha mostrar... A gente estava indo nas rasqueiras, né? Eu só ia mostrar para o Amorzinho a sala do cinema e daí a porta fechou e a gente não consegue mais sair. Liguei na portaria. Mas nem portando o botão por dentro. É que tem um portão que você aperta para sair. O portão veio salvar, gente. Ela disse que quando está com sono, a alma sai do corpo. Galera... Que dia crazy! São sete e onze. Eu estou aqui cuidando da chufasqueira. Vai vir os amigos do meu pai. Quer dizer, uma família só. A gente vai passar ano novo junto com eles. A gente está com a chufasqueira aqui do prédio. E... Foi correria para fazer tudo, né? Agora que eu tomei banho... O Amorzinho foi tomar banho. Meu pai também foi tomar banho. Eu estou aqui. E consegui parar para filmar um pouco. Meu Deus, que sono! Não sei se eu vou aguentar a virada. Gente, nossa virada vai ser na sacada. Olha o petisco da Lili. Está pronto. Nossas bebidinhas. A Amorzinha está aqui comigo. A gente está na janela. Tem uns cruzeiros. É, tem cruzeiro ali, cruzeiro ali. Tem três cruzeiros. Pessoal, tudo ali. Meus pais estão lá no meio, gente. Meus pais, amigos dele, a família do amigo dele. E a gente prefere ficar com a Lili, com a Bat. A Bat está aqui também. Sim. A Lili aqui, olha. O importante é a Lili, né, meu amor? Calma aí. Olha aqui a Lili. Hum, o amorzinho. Mas daqui a pouco vai começar os fogos. Olha os cruzeirinhos ali. Nossa, os cruzeiros ali, top. Quem está no cruzeiro vai ter a melhor visão. 11.42. Ai. A Lili que é o... O que eu acho que foi? Ai. 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 Legenda Adriana Zanotto